Agora, a gente vai dar continuidade à ideia e eu vou explicar qual é o plano maior e vocês vão entender por que nós vamos falar de workflows agora. Bom, na verdade, eu tinha planejado, não deu tempo de fazer todo esse processo ainda, mas a gente vai fazer, a gente vai devagar e vai fazer, tá? Mas o nosso plano era, eu queria passar com vocês de novo aquele processo em que a gente ia pegar os dados lá do artigo da Nature, gerar tabelas, jogar no Neo4j, processar os dados e fazer um processamento de dados usando Neo4j e fazer depois a análise, tá certo? Bom, essa figura ficou bem confusa porque... Enfim, mas o que eu quero mostrar para vocês é que na prática, no dia a dia, na bancada, tá certo? A gente dificilmente fica fazendo desse jeito que a gente está fazendo aqui na sala, dificilmente, tá? Porque muitas vezes vocês querem testar técnicas... Ah, mas e se ao invés da média eu for usar o valor máximo, eu for usar a soma? Como é que seria? Aí lá vai você, apaga, não sei o quê. Então as pessoas no mundo real, elas não fazem isso que a gente está fazendo aqui no dia a dia. Elas automatizam o processo, tá? E esse processo de automatização, eu tinha começado a falar sobre isso, né? A ideia é que o método científico, ele é importante fazer o registro e ter uma reprodutibilidade, tá? E o conceito de workflow, ele é muito forte na área de ciência, certo? Eu não sei se vocês já viram aquelas máquinas de hospital que fazem exame de sangue, já viram? Vocês acham que tem ainda gente na bancada, é... Não, né? É uma máquina que vai lá, pega o negócio, bota, não sei o quê, a outra parte vem, faz, não sei o quê, joga... É tudo automatizado. O workflow é isso. É você pegar aqueles processos que você desenhou manualmente e construir um processo automático, tá certo? Então ele vai permitir que você reproduza os processos, que você consiga executar uma sequência de tarefas sempre, né? E ir mudando. Ele permite, e o workflow é muito usado para isso, que as pessoas compartilhem entre elas coisas, tá? Então quem é usuário do R, e o R tem uma forma de fazer o que eu vou chamar aqui de um workflow, que vocês vão ver, e quem usa Jupyter, ah, deixa eu encontrar aqui um script que faz tal coisa, aí entra lá no famoso Google, ou quem já está usando o chat GPT lá, pede pra... Encontra lá o script, traz e usa. A gente reusa muita coisa, né? Também permite que as pessoas reproduzam o que você fez. Porque você imagina que você fez tudo isso, e você quer que as pessoas possam refazer o seu caminho. Imagina que você vai ficar dizendo, agora é bom, entra no 4G, você vai gravar o quê? Um vídeo no YouTube, parecendo aqueles caras que ficam mostrando como é que joga videogame? Agora entra, não sei o quê, dá o play agora, foi? Legal. Não, você não vai fazer isso, né? Você vai ter lá um script, que é um workflow, que o cara vai rodar, tá? Então, o que é um workflow? Workflow, a ideia de um workflow, ele pode ser gráfico ou não, tá? O que a gente vai usar mais fortemente na disciplina é gráfico, certo? Mas tem formas não gráficas de fazer workflow também. A ideia do workflow é que a gente tem uma sequência de tarefas, tá certo? Que são, você tem uma tarefa, depois você tem outra tarefa. Na representação gráfica das tarefas, a gente tem caixinhas, tá vendo? E existe uma aresta dizendo quais são os dados que vão de uma tarefa para outra tarefa, tá certo? Bom, e eu posso fazer, como é que se diz, ramificações e outras coisas, tudo bem? E entre uma tarefa e outra, ou uma atividade e outra, sempre vai passar ali um conjunto de dados. A gente, geralmente, graficamente, representa o workflow assim. Os dados que passam de uma atividade para outra, a gente entende implicitamente que eles estão passando, a gente não representa geralmente, tá? Então, a gente vai usar agora o Warrant. O que é o Warrant? O Warrant é uma ferramenta de workflows para análise de dados, tá certo? Por que que eu escolhi o Warrant? Primeiro, porque como ela tem um foco específico, que é a mineração de dados, ela facilita muito os processos. Porque tem umas ferramentas de workflow que são mais genéricas e famosas, como o Taverna, por exemplo. Só que essas ferramentas, elas são tão genéricas que a curva de entrada, ela é maior. Então, eu prefiro o Warrant, que como ele tem um foco mais específico, a curva de entrada é menor. Certo? Você consegue fazer coisa. E o Warrant também, ele é bem fofinho, assim. Ele é todo laranjinha, todo cheio de coisa, então. Ele, você representa o Workflows assim. Essas bolinhas, elas são equivalentes às caixinhas que eu falei para vocês. Tá certo? Bom, então agora, vocês vão fazer o seguinte comigo, tá? Vocês vão entrar naquele endereço que eu passei para vocês lá do GitHub. Lembram aqui? E vão entrar, voltam para a pasta Symptom Disease e tem uma pasta Orange. Vocês estão vendo? Bom, vocês vão baixar essa tabela aqui, ó. Symptom Disease e Nodes. Simple Case. Certo? Se vocês olharem, vocês baixam ela. Como é que vocês baixam? Olha só, vocês entram aqui e aí tem esse Raw aqui, ó. Ué, peraí. Ah, não. Tá certo. Esse Raw aqui, ó. Quando você dá esse Raw, ele vai mostrar a tabela e você pode mandar baixar. Certo? Ou você pode baixar assim, ó. Você clica aqui com o botão direito no Raw, Save Link Yes. Aí você salva. Salva em qualquer lugar. Tudo bem? Bom, agora a gente vai abrir o Orange. Eu estou imaginando que todos vocês, seguindo o que eu falei no início da aula, devem ter instalado o Orange aí, né? O Orange deve estar rodando aí na máquina de vocês. Tudo bem? E vocês podem fechar essa janelinha de começo. A gente vai começar a aprender a fazer um workflow em Orange. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquilo que vocês fizeram a duras penas no Cypher, de uma forma muito mais fácil, visual e interativa. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, existe esse ícone que é CSV File Import. Eu acho que todos vocês já estão familiarizados com o que significa CSV. São as nossas tabelinhas. Não é isso? Bom, aí, nesse CSV File Import, vocês vão encontrar, dar um duplo clique nele. Vão abrir essa pastinha aqui. Certo? E vão procurar aquele arquivo que vocês baixaram agora, que é esse Simple Disease Nodes Simple Case CSV. Tá certo? Bom, se vocês fizeram certo, ele vai mostrar uma prévia da tabela para vocês, mostrando que tem os termos e tem os tipos aqui. Certo? E nós vamos fazer o seguinte agora. A gente vai clicar na coluna de termos, certo? E falar para o Orange que isso aqui é uma String. String é Text, né? É Text. Vocês clicam com o botão direito e escolhem Text. Text vai dizer para ele que isso é uma chave textual. É um texto que é o termo da doença. Tá certo? E a gente vai pegar a segunda coluna e vai dizer que essa segunda coluna é Categorical. O que que quer dizer Categorical, André? Categorical é todo tipo de elemento que está em categorias, que está categorizando. Então, por exemplo, sintoma, doença, são categorizações com as quais eu estou categorizando. Então, eu digo que ele é Categorical. Tá? Bacana. Agora, eu quero ver essa tabela. Então, eu posso... Tem um ícone aqui que é um visualizador de tabela. Tá vendo? Eu vou ligar ele aqui. Tá? Ué, por que que ele não está... Ué, no meu... Eu fechei sem dar o ok. Desculpa, no meu eu não dei o ok. Tinha que ter dado o ok aqui. Agora foi. Aí, aqui, esse é um visualizador de tabela apenas. Ele mostra o conteúdo da tabela interativamente, se você quiser. Tá? Oi? É, eu puxei o ícone da data table. E aí, como é que você liga os dois? Você liga os dois, sempre você, ó... Vamos dizer, a ligação não existe. Nessa parte, assim, arredondada, você clica nela e vai puxar um fio. Tá vendo? Não é lindo isso? É fofinho esse negócio, né? Aí, liga aqui, ó. Tá certo? Ah, no mínimo, gente, é divertido. No mínimo. No mínimo. Vocês podem não entender nada. Mas, divertido ele é. No mínimo. Certo? Bom, agora, eu vou trazer para vocês os elementos especializados de rede. Certo? Bom, então, vocês devem ter colocado aí... Vocês devem ter colocado aí a categoria redes, aqui à esquerda. No meu tem mais, tá? Porque eu instalo muita coisa no meu. Mas, no de vocês, deve ter menos. Networks. Aí, vocês vão pegar esse network file, aqui. Certo? Bom. Eu queria pegar a tabela de arestas e poder usar aqui. Eu tenho a tabela de nós. Lembram disso? Eu tenho a tabela de arestas. Vocês lembram que eu consigo montar um gráfico com isso, não é? E, na verdade, se vocês forem aqui para o... Se vocês forem aqui para o Networks... Simple Symptom Disease... Symptom Disease... E entrarem aqui no artigo original da Nature... Vocês vão ver que eu tenho uma tabela de arestas. Que é essa Edis aqui, ó. Symptom Disease... Edis. Na pasta da Nature. Vocês vão ver que eu tenho uma tabela de arestas mostrando o sintoma, a doença e o peso. Vocês estão vendo que eu tenho uma tabela de arestas? Isso significa que eu poderia ter essa tabela. Eu gostaria de usar ela, tá? Mas, eu vou ser franco. Eu ainda não descobri como fazer isso no Orange, tá? Mas eu garanto para vocês que nos próximos dias aí eu vou descobrir e eu trago isso já como tabela. Que eu acho que é mais fácil, certo? Por enquanto, para não atrasar a aula de hoje, eu tive que usar um conversor. Que eu não vou explicar para vocês agora. E eu converti essa tabela num outro formato. É triste isso, mas é um fato. Eu não consegui ainda usar no formato que eu gostaria. E aí, esse Network File vai ler nesse formato que eu criei, tá? Quem é esse formato? Lá naquela pasta que vocês estavam, do Orange, tem um arquivo com a extensão NET, tá vendo? Essa é a tabela de arestas num outro formato. Vocês vão baixar esse arquivo com a extensão NET. Ele é equivalente àquele arquivo, àquela tabela, tá certo? Infelizmente, eu tive que conversar com a extensão NET, porque eu não consegui ainda no Orange fazer isso, certo? Então, uma vez que vocês baixaram esse arquivo, vocês vão abrir esse NET aqui. E vão pedir para ele abrir esse arquivo que vocês têm aqui, que é o .NET, que vocês acabaram de baixar. Certo? Tudo bem? Então, eu baixei. O que eu baixei aqui? Eu baixei o arquivo de arestas, certo? Agora, só que está faltando os nós, concorda? Então, o que o nó, ele tem lá dizendo quem é sintoma, quem é doença, e eu preciso dessa informação. Esse cara, ele permite que você alimente ele com um arquivo de tabela com os nós, certo? Então, você pode pegar esse cara aqui e ligar nele, se você quiser. Então, o que ele vai fazer? Além do arquivo de arestas que ele já leu, ele vai puxar daquele cara o arquivo de nós e vai juntar tudo. Isso não ficou muito bom. Eu gostaria de ter uma tabela de nós e uma tabela de arestas, tá? Mas eu ainda não consegui fazer isso no Warren de direitinho. Mas vocês estão entendendo o conceito? Por enquanto, ficou provisório desse jeito. Tudo bem? O que esse ícone fez? Ele leu os arquivos, as arestas, os nós e combinou. Certo? Aqui, na hora, vocês têm que voltar aqui e na hora de combinar, você tem que dizer para ele o que vai ser a chave para ele combinar, certo? Aí você vai dizer para ele que você quer combinar pelo termo. Porque eu não sei se vocês prestaram atenção, mas na tabela de nós, ao invés de name, eu usei term. Podia ter usado name. Então, ele vai usar aquele nome para poder achar o nó aqui nas arestas e ligar. Tudo bem? Bom. Agora, eu quero ver essa rede. Então, você tem esse Network Explorer. Você vai ligar aqui. Certo? Tadá! Ah, no de vocês, talvez o meu ele já configurou. No de vocês, talvez ele não tenha configurado. O Color, eu coloquei pelo Type. Certo? E é legal que o Label, vocês coloquem turn. Aí ele vai mostrar para vocês cada um dos caretinhos. E... Não ficou legal? Tem que ter emoção nessa aula, gente. Eu não escrevi uma linha de comando. Eu só arrastei umas caixinhas e o negócio funciona. É isso. Certo? Bom. Agora... O que que a gente quer fazer? Agora eu quero fazer o seguinte. Aquilo que vocês vão fazer em Cypher, eu quero que o Orange faça para mim. Um mapeamento. Certo? Ele tem um ícone de mapeamento, que é esse single molde aqui, ó. Single molde é um cara que foi criado para pegar redes bipartidas e transformar em redes homogêneas. Certo? Exatamente aquilo. Mas por que que tem um ícone só para isso? Porque isso é uma tarefa que é muito usada. Certo? Ah, André, mas... Como é que eu faço isso? Você pega essa saída aqui, arrasa... Ah! Foi legal, não foi? Não é verdade. Ele só isso. Só isso como assim? Só isso? Só isso. Aí você vai abrir essa caixinha para configurar e vai dizer para ela assim, olha... Eu quero que você use qual a feature para fazer a agregação? Eu quero que você use... A feature, desculpa. A feature é o que eu vou usar para fazer a agregação. É a type disease, ou seja, eu vou ligar disease com disease. É que eu reconheço o que eu quero juntar pelo type, né? Então ele vai dizer, todos nós que forem type disease, você vai conectar. Tudo bem? E o que que você quer que ele faça com o peso? Tá certo? Só depois eu descobri, mas aí já era tarde demais, que ele não tem aqui a média. Não deve ser um negócio muito usado. Então vamos botar a soma dos pesos de entrada. Certo? Ele vai somar os pesos. Tudo bem? Então note... André, mas o que que ele tá fazendo aí? Exatamente aquele mapeamento. Ele tá pegando, vendo duas doenças que têm um sintoma em comum. Tá certo? E conecta as duas. Aí ele me pergunta, quando eu conectar as duas, o que que eu faço com o peso dessa aresta? Você vai pegar o peso das duas que você achou e vai somar. É só isso. Tá? Tudo bem? Como é que eu visualizo a rede resultante? Como é que vocês acham? É difícil essa, né? Net Explorer de novo. Você puxa o Network Explorer aqui. Conecta. E olha. Então, é que um dos sintomas ficou aqui atrás. Uma das doenças ficou aqui atrás, tá? Mas vocês podem pedir pra mostrar o label, se vocês quiserem. Aí vocês vão ver que a ligação entre o miocardial infarction e diabetes é maior, porque vocês vão ver lá depois, quando vocês olharem os pesos, que os pesos são maiores. Então é mais forte do que entre diabetes e o veinte. Tudo bem? Então esse é o conceito de Workflow. Depois, gente, a gente vai explorar muito mais. Eu queria só dar essa introdução mesmo ao Workflow. Agora, eu vou mostrar uma outra forma de Workflow, que é a forma que vocês vão ver na próxima aula, porque na próxima aula a gente vai ter um convidado, o Will, que vai trazer um problema da área de saúde pra gente, e ele vai usar uma outra forma de Workflow. e eu não quis fazer ele usar a nossa, porque nem todo mundo conhece o charmoso Orange, certo? Então, o Will usa uma outra forma muito comum, que é conhecida como Júpiter, tá certo? Eu não vou dar uma aula profunda de Júpiter. Depois, tem um... vocês podem... Tem um vídeo meu pra quem quiser saber o Júpiter, mas eu tenho medo de os biólogos se assustarem, porque o Júpiter é realmente programação. Ele é como o R, só que ao invés de usar a linguagem R, ele usa o Python, certo? É, pode ser... você pode usar o R no Júpiter, se você quiser. Inclusive, o R do Júpiter é por causa da linguagem R. Dá pra usar o R no Júpiter, mas o R também tem uma paradinha que é dele mesmo, eu acho, que é sem o Júpiter, não sei. Mas, enfim. É, o RStudio. Eu acho que é RStudio o nome. Bom, mas o que que acontece aqui... Ele usa uma linguagem chamada... Python, ele é uma plataforma interativa pra execução de código que roda sobre a web. Ele é uma ferramenta de workflow? Não necessariamente, mas ele pode ser usado como uma ferramenta de workflow. Certo? Então, a gente vai... Eu não sei se vai funcionar pra todo mundo, às vezes funciona, às vezes não. Mas, vocês vão entrar na página da disciplina. Deixa eu colocar o endereço específico aqui, que talvez seja mais rápido. Tá certo? Porque na página da disciplina, que é essa aqui, vocês vão entrar em Dynamics. Mas, pra quem quiser, eu vou colocar aqui no slide o endereço, que aí vocês entram mais rápido. Tá? É esse endereço que vocês estão vendo aí. Tá? Entra nesse endereço. E aí, nesse endereço, vocês vão ver essa página. Aí eu vou mostrar uma coisa muito legal pra vocês. Tá vendo esse botão Launch Binder? Tá vendo isso? Quando você clicar nele, ele vai abrir pra você uma cópia do Jupyter Notebook. Isso é muito legal no Jupyter. Você consegue botar no web pra o cara não instalar nada na máquina dele. Ele abre no navegador dele o seu notebook, sem instalar nada. Nem mesmo o Jupyter. Porque tudo tá rodando na rede. E ele roda o seu experimento. Isso é o sensacional. Eu não sei se vai rodar rápido pra todo mundo. Tá certo? Mas vai aparecer aí isso aqui. E aí vocês vão entrar... O que apareceu aqui à esquerda? Aqui à esquerda, aparece o meu GitHub. O GitHub da disciplina. Todo ele, inteiro. E a gente vai pras pastas aqui e vai entrar em... Networks. Symptom Disease. E aí tem Jupyter Network X. Tá vendo? E aí tem um arquivo, que é o arquivo do Jupyter. Que é esse IPYNB. Os caras não poderiam ter escolhido uma extensão pior do que essa. Toda vez que eu tento escrever essa extensão na mão, eu erro. Toda. Não houve nenhuma vez que eu consegui. Todo mundo chegou nisso aqui? Bom, vocês não vão entender isso aqui, a menos que vocês sejam versados em Python, Networks e BytePotlib. O que não é. Eu tô só mostrando isso pra vocês. Pra vocês saberem do que eu tô falando. Porque na próxima aula, o nosso convidado vai usar o Jupyter. Tá certo? Bom, o Jupyter, ele tem células. Onde cada célula tem uma sequência de código que pode ser executada. Imagina aquelas queries que a gente fez em Cypher. Tá certo? Eu tô tentando achar, inclusive, o que a gente chama de um kernel. Pra tentar fazer Cypher direto aqui. Eu ainda não consegui. Hã? Tem? Mas aquele que tem, ele não é igualzinho ao Cypher, né? Você usa uma sintaxe um pouco diferente, né? Então, eu queria um que fosse igualzinho. Porque eu tenho um desse pra SQL. Eu queria um desse pra Cypher. Igualzinho. Você escreve o Cypher. Hã? É. Porque o que eu achei, a parte de variáveis, ele fazia o negócio dele diferente. Aí, né? Mas se você achar, me fala. Porque eu gostaria de usar. Bom. Então, cada vez que eu quero rodar uma coisa, eu clico aqui e dou um play, ó. Ele roda aquela célula pra mim. Tá certo? Então, eu não vou entrar em detalhes do que é cada célula. Essa aqui é uma célula que importa umas bibliotecas. Essa aqui é uma célula que vai definir uma função. Peraí que apagou, mas voltou. Peraí, vai voltar aqui. Foi mau contato no... Isso, boa. Esse aqui vai fazer uma função. Esse aqui, ele vai ler a tabela de nós. Tá vendo? Tem uma coisa legal que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é o seguinte. É, deixa eu pegar minha versão local, porque a minha versão local eu consigo rodar. Ou eu consigo gravar depois. Eu vou gravar depois pra ficar disponível pra vocês. Você pode rodar localmente também, como eu tô fazendo aqui, tá? Então, por exemplo, você quer documentar. Isso que é legal. Você quer documentar. Eu posso criar uma célula. Não precisa se preocupar com como é que eu vou fazer isso agora. Onde eu documento. Por exemplo. Leitura de tabelas. Isso aqui pode virar, por exemplo, o título de uma sessão. Leitura de tabelas. Tá vendo? Ele usa Markdown pra documentar o que é sensacional. Aí, aqui, eu posso botar assim. Lê tabela de nós. Aí, você vai documentando pra um possível leitor. Que vai querer saber o que você tá fazendo. Tá vendo? Aí, ele tá lendo os nós aqui. Ele mostra. Tá vendo? Aí, aqui embaixo, eu resolvo dizer assim. Olha, esse aqui, ou esse próximo. Ele lê. Tabela de arestas. Certo? Aí, ele vai ler a tabela de arestas. Tá vendo? Aí, depois, ele vai fazer uns paranauês que eu não vou tentar explicar pra vocês agora. Que é juntar as coisas. E quando vocês chegarem... Vamos dar no play. Quando vocês chegarem aqui, o que que ele fez? Ele montou pra vocês o grafo bipartido. Certo? Eu poderia fazer um script, mas não deu tempo, desculpa. Pra juntar e fazer o grafo homogêneo, mas não deu tempo. Mas aqui é só pra vocês entenderem o conceito. Vocês entenderam o conceito? Entenderam? Legal, gente. Então... É... Bom, pra semana que vem, a gente tem aquele trabalho lá. Não é? Oi? Tem uma dúvida? Peraí, deixa eu parar a gravação aqui. Tchau, tchau.